Fala galerinha do youtube, aqui quem fala é o Nickman trazendo mais vídeos para vocês E no vídeo de hoje vamos aqui de novo no Need for Speed Most Wanted E hoje eu vou correr com um carro que muitos de vocês devem conhecer e gostar Que é a Bugatti Veyron É, esse aqui é um carro bem potente, acho que é o mais rápido do mundo né Menos que isso não dá pra dizer Ignore aquele Ford GT ali, porque é um mod né, daí não deu pra substituir o Ford GT A velocidade dela é quase o máximo, a aceleração é quase no máximo E o manejo que é o jeito de controlar ela tá no máximo Então, bora pra corrida e fui! Aí pessoal, entramos aqui e vamos ver se nós ganhamos o que tu tá rindo aqui Vocês podem até ver que o ronco dela tá do Ford, não tá igual o da Veyron de verdade Mas não importa, é um carro rápido E bom também Eu acho que eu vou fazer duas corridas Vocês podem notar também que eu só faço corrida de Sprint Que acho que é esse o nome Por que que eu só faço corrida de Sprint? Porque elas são as mais rápidas e as melhores que tem, na minha opinião E vamos embora né, eu não sei porque eu tô falando tanto Se vocês querem ver a corrida, não eu Tem competição de Veyron aqui, mas eu acho que a minha tá mais rápida O circuito aqui vai ser pelo jeito bem rápido Porque ela tá a 320 por hora Olha, as rodas dela parece que tá bugado, parece que elas tão menorzinha Não é, bugate e bugado, entendeu? Piadinha Não, isso foi sem graça E eu bati agora com essa piadinha Tacar o nitroso Eu costumizei essa bugate aqui pra ela ficar parecida com aquela Uma das primeiras que teve Não aquela meio vermelhinha Aquela preta com vermelho Não ficou idêntica, mas ficou parecida Tá bonitinha, tá legalzinha Dá pra brincar um pouco Não acredito que eu fiz isso Como? Não, olha o tamanho da pista e olha onde é que eu vou bater Ih, agora eu não alcanço mais Ficar em último ou segundo ou terceiro Ah, como alguém pode ser tão vesgo assim? Sai daí, Veyron, eu tenho que ganhar disso Ah, ganhei segundo, né? Não é ela, essas coisas, mas tá bom E ela bugou agora Aí Estamos em segundo E bora pra próxima corrida E fui! Aí pessoal, mais uma corrida aqui pra vocês Vamos ver se nós ganhamos essa daqui Que é a última por bobeira Nós perdemos, né? Nós não, né? Eu Essa corrida aqui eu acho que eu também já fiz pra vocês Eu só tô escolhendo essas corridas aqui Que é pegar velocidade Não corrida de muita curva Porque senão fica meio baia, né? Fica meio bosta Vamos dar uma atrapalhadinha nos amigos Vamos ver se eles vão pegar na rosquita Se é que vocês me entendem, né? Ó, ficou uma rosquinha É, essa aqui vai ser uma corrida bem rápida mesmo Quem sabe eu não vou trazer mais carros pra vocês Não sei se essa negada ainda faz carro pra Need for Speed Mas se fizerem, eu vou trazer pra vocês Eu quero trazer da Lamborghini Veneno Ou a Sexto Elemento Se eu achar elas, eu trago pra vocês E olha o carro dando os cavalinhos de pau ali Eee... Que não é vazio, velho Não é vazio aqui, não Não, mas se isso aqui no Brasil fosse assim Se não tivesse trânsito, se os carros estivessem voando na rua Não tem nem pedreste aqui Ih! Ah, essa daqui não foi difícil, velho Aí, ganhamos Então pessoal, isso aí foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado O primeiro da minha batida nada a ver E... Da corrida que eu ganhei Então, falou E até o próximo vídeo Fui! Fui! E...